Mais de 133 mil doses foram aplicadas em Anápolis desde o início da campanha. Para uma população de 391 mil habitantes, o município se destaca, segundo o Ministério da Saúde, como o que mais imunizou no estado. Cerca de 30% dos moradores daqui já receberam a vacina. Proporcionalmente, vem Rio Verde em segundo lugar, com 27, e Trindade em terceiro, com 24% da população imunizada. Nós entendemos que quanto mais pessoas nós imunizarmos nesse momento, mais rápido nós vamos sair desse momento difícil, né? E evitar qualquer tipo de lockdown ou coisa parecida. A cidade segue o Plano Nacional de Imunização, o PNI, como deve ser feito. Já se vacinaram idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades acima dos 18, grávidas, puérperas, profissionais da saúde, segurança e educação, além de moradores de rua e presos. Ainda não se sabe qual ou quando será o próximo grupo prioritário, que vai ser definido pelo Ministério da Saúde. Doses da AstraZeneca e Pfizer estão sendo aplicadas. A Coronavac segue em falta. Há filas nos postos de vacinação. Todo mundo quer ser vacinado, se Deus quiser. Todo mundo preocupado com a saúde nesse momento. Vale muito a pena. Mais de 38 mil pessoas já foram contaminadas pela doença na cidade. 1.193 morreram em decorrência do vírus. A curva de óbitos caiu nos últimos dois meses. Ainda assim, o risco de contaminação continua alto. Já a taxa de ocupação dos leitos está leve. Nós estamos com ocupação de lei de UTI em torno de 41% e de enfermaria em torno de 45%. Então, a gente entende que a vacinação pode estar fazendo seu efeito já com relação à gravidade dos casos. Mesmo assim, os cuidados devem continuar. Principalmente entre os mais jovens, que têm sido mais vítimas da doença nos últimos meses. Os jovens estão ocupando mais os leitos do que os idosos. Existe uma explicação óbvia para isso. Os idosos acima de 60 anos já estão no processo de imunização, finalizaram esse processo de imunização. Então, eles já estão protegidos ou evita-se que eles se contraiam à doença. Não vão à internação ou seja um caso leve. No entanto, os jovens, como não foram imunizados e os jovens estão expostos, principalmente no trabalho, em aglomerações. Então, isso leva ao maior índice de internação e até à ocorrência de óbitos em jovens.